E aí galera, vamos agora ver os vencedores, come on the winners, agora 200k, 200 coins, come on E aí 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 E agora, o grande vencedor de 1 milhão de moedas E agora, o vencedor de 1 milhão de moedas, come on, the multi coins, and now, vamos lá o vencedor E aí 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 E aí